Bem-vindos stakeholders da DECODE, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal da DECODE do Brasil Dessa vez aí que vocês notaram o diferente, traremos aí a nova DAX Uma exchange brasileira que listou a DECODE em 4 pares, vou mostrar para vocês quais são E também aí as campanhas, tem a questão do bônus e também a competição de trading Que o primeiro colocado aí leva 20 DECODEs, então é bem bom o prêmio Gostaria de agradecer a nova DAX também por essa parceria e estar acreditando no projeto Ter listado a DECODE aí, é muito importante, a nova DAX tem um par BLR, que é par Fiat Então você pode usar transferências bancárias para fazer, para comprar E também para, se você quiser vender, também receber na sua conta Tem todo um processo, claro, de verificação, vou mostrar para vocês, eu fiz o meu cadastro já também Deixarei abaixo aí do vídeo todos os links, a questão de cadastro para você ganhar R$10 também, bem importante Tem a questão dos bônus também, de compra e venda da DECODE, vou mostrar também para vocês E mostrar aí os anúncios oficiais e a competição de trading Beleza? Então vamos nessa, vamos embarcar aqui para o post oficial deles Listaram aí a DECODE no Brasil, agora a nova DAX suporta a compra de DECODE em reais Isso é bem importante, ter esse par Fiat para a DECODE, mais uma rampa Fiat para o projeto É muito legal Bom, como eu falei, temos quatro pares novos, tem o BLR, que é o par Fiat para a DECODE Temos o SDT, temos também o par BTC, tem o par Ether também, e aí a descrição do projeto, que é um Proof of Work também, Proof of Stake, o sistema IDO da DECODE, como a gente já conhece Eles descrevem a DECODE aqui, bom, tem aí derivado de um fork do Bitcoin, mas não é um fork do Bitcoin É claro que é do Bitcoin Switch, BTCD, mas isso aí é um detalhe Mas aqui está tudo certinho, aqui toda a descrição do projeto, bem interessante E falar aqui para vocês da compra e também das campanhas de bônus e competição Que está rolando na plataforma, mas eu vou abrir a plataforma aqui para mostrar para vocês Na prática, é isso aí, beleza? Então vamos lá Bom, você pode aí negociar em reais, pode em Tether, que muitos traders usam porque é uma stablecoin Temos a campanha de bônus, DECODE, mais a competição de trading Então, para celebrar essa listagem aí, trazendo essa bonificação, esse bônus para os novos usuários Para os traders também, as pessoas que já operam na nova DAX, beleza? Bom, a primeira campanha, temos aqui a primeira campanha de bônus de 0.15 DECODE pela primeira compra Ou depósito da cripto, que seria a DECODE Então, basicamente, você recebe 0.15, que seria 10% da 1.5 DECODE que você fizer o depósito pela primeira vez na nova DAX Terão aí 320 vagas limitadas, ou seja, se tem um painel ali que você pode acompanhar Quantas pessoas já estão participando? Vou mostrar para vocês também para ficar um pouco mais claro E a segunda competição, que é trade de DECODE, que tem a premiação total de 75 DECODE Mas o primeiro colocado vai levar 20 DECODE, na qual é um prêmio bem bom aí, como eu falei para vocês Então, vamos aqui abrir o livro, abrir aqui a exchange Eu já deixei aqui no meu cadastro, já favoritei aqui meus mercados favoritos Os quatro pares que eu falei para vocês, tem o par USDT, tem o par BLR, que é Fiat, que é o reais aí Tem o par Ethereum e tem o par BTC, que é bem conhecido aí A maioria das exchanges negociam o par BTC para a DECODE Beleza? E aqui, você pode, claro, tem o book aqui, tem o spread aí bem bom Deixa eu clicar aqui na DECODE, para a gente dar uma fuçada aqui Tem um gráfico bem legal aqui, possivelmente é o Trade View Essa integração aqui é bem legal, você pode ir um mês atrás Pode usar configurações para expandir mais os gráficos, fazer da forma que você achar melhor E temos aí a questão do book, isso é bem intuitivo também Você pode ir negociar, ver as negociações recentes, é bem interessante Como eu já fiz meu cadastro, eu aconselho muito você fazer a autenticação do Google De dois fatores, é muito importante Toda vez que você cadastrar em qualquer exchange, a nova DAX também tem essa opção Isso é muito importante, tem as verificações por e-mail, bem legal também Então, você vai receber o seu código por e-mail Depois você vai abrir o seu Google Authenticator, você vai escanear o código aí E também jogar o código aí para fazer essa verificação Então, é bem legal, eu já fiz a minha também Beleza? E aqui, como é negocia e ganha DECODEs Vou abrir para vocês aqui, como que está esse painel Temos aí, bem interessante, 320 vagas para ganhar DECODE grátis E negociar, negocia e ganha mais DECODEs Ou seja, os 10% que eu tinha falado, que estava ali na publicação do post deles O oficial, o anúncio oficial Temos 10%, ou seja, 43 pessoas já receberam 0.15 DECODEs Ou seja, essas pessoas, né, seguiram aqui Compre pelo menos 1.5 DECODEs em uma única ordem, né, que são as regras Deposite pelo menos 1.5 DECODEs de uma vez Ou seja, você compra e você também deposita 1.5 DECODEs E aí, a campanha é válida para qualquer usuário da nova DAX Cada usuário só poderá receber o bônus de uma vez Beleza? É, única só vez Desculpe Bom, aqui tem meus bônus, né, como eu não fiz trade ainda, eu não tenho bônus Mas se eu fizer meus trades aqui, eu vou estar concorrendo aí Se eu for o primeiro, lógico, 20 DECODEs Mas tem toda uma tabela aí, como está para vocês aqui abaixo Aquela ali é o cashback, teoricamente, que é a competição Ou seja, são duas campanhas Então aqui do lado direito vocês podem ver, né, o primeiro colocado aí, FAG, né Claro que o e-mail dele está protegido, mas ele já negociou 100 DECODEs E está levando aí, para a conta dele, 20 DECODEs Ou seja, né, se a gente converter 82 reais por 20 Então é o valor que ele está recebendo aí, né, de bonificação e da competição de trades também Tem toda uma janela aí de 22, né, dos 6 ao 3, dos 7 Ou seja, tem aí alguns dias para você negociar Acompanhe o ranking aí, a cada 30 minutos esse ranking aqui vai atualizar Então o primeiro colocado leva 20 DECODEs Isso que é legal, tem até 10 pessoas aí que vão ganhar DECODEs Ou seja, o último colocado é 0.7 Ou seja, quanto mais você negociar, mais você tem chance aí de pegar o troféu aí com mais 20 DECODEs para a sua conta Beleza? Então é isso que é importante A DECODE aí, né, estamos trabalhando nas mídias sociais também Eu pedi apoio para vocês aí também no Twitter, no Instagram, tem no Telegram também O Emílio acho que publicou no Facebook também Então, como parte de membros da comunidade, estamos ajudando o projeto aí E agradecendo a Nova Dax aí pela essa integração Bom, rapidinho aqui, vamos passar para a publicação deles no Instagram e também, né, no Twitter aí Onde eles fizeram a postagem oficial também Pedir para os membros da comunidade compartilharem, curtirem a publicação E fazerem RT aí, por favor, nas mídias sociais, né Para ajudar aí a campanha de trade Também trazer mais pessoas aí para que concorra, né E também faça o cadastro para ganhar 10 reais Beleza? Temos aqui a questão do Twitter, né Publicaram aí a mesma imagem que a gente usou aqui Eles colocam aí de uma forma simples, né A questão do bônus, a questão da premiação E também o blog aí oficial, né, deles Onde mostra a listagem da Dicode, né No dia 22 aí de junho Beleza? Então é isso, eu vou deixar o link para vocês também abaixo E no Instagram, né Para quem tem aí conta no Instagram também Bem conhecido no Brasil o Instagram E aí para que a gente possa, né, curtir também Compartilhar aí com os amigos Beleza? Beleza? Então, né, esse vídeo é só sobre a nova DAX Fique ligado aí também que trarei mais novidades aí da nova DAX Das campanhas Também vou atualizar o ranking para vocês, né Para ver quem vai ganhar essas Dicodes aí No vídeo semanal Então não perca Todos os links que eu falei Sempre estarão abaixo do vídeo Também o link para cadastro aí para ganhar A questão dos 10 reais E também, né, para negociar Dicode estarão abaixo do vídeo Beleza? Então é isso Bom começo de semana para todo mundo Até mais Tchau, tchau!